Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou o Dan Robson de Manage, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e venha também para a Trovo, tá? Todos os dias, tô fazendo live das 5 até as 11 e pouquinho na Trovo.live, venha participar dos nossos sorteios, tirar dúvidas, fazer amizade, beleza? Vamos ver o que o nosso Baron trouxe de especial. Vamos dar uma olhadinha aqui, né? Não vi nada ainda, vou dar uma olhadinha aqui. Vou vir aqui nos alertinhas e estamos aqui no nosso Mr. Baron. Ele está na Terra. É, vou lá, ele está na Terra. Sinal que minha continha do Bebiteno, posso ir lá, hein? Aqui, ó, Terra. E estamos aqui, ó, no rilheiro da Terra. Vamos lá dar uma sapeada lá. Vamos no vazio mesmo. Vamos dar uma olhada. Será que o Baron, quando... Eu tenho umas dúvidas quando o Baron vem na Terra, aí... Porque assim, a minha Masia Zero, eu posso ir em alguns planetas, né? Na outra minha conta, a Masia Zero. E quando eu posso ir em alguns planetas, o Baron só traz lixo, né? Raramente traz uma coisa boa, bem difícil. Vamos torcer aqui, né? Bom, pelo menos eu posso ir com minhas três contas nesse Baron aqui, né? Masia Zero, masia Dez, essa aqui está na Trinta. E a pessoa pergunta, não, por que você não mudou mais ceia? Ah, deixa assim. Vamos lá ver nosso barito. O que você tem de especial, meu amigo, o Baron está lá embaixo. Vamos ver a murruca até aqui. Vamos lá, Baron. Vamos ver o que temos. O que eu tenho de especial, meu amigo, o Baron, o Baron, o Baron... Por parte. Bom, isso aqui, eu estou pegando, gente, para poder fazer uma... Quase uma cena lá, na minha nave. Estou pegando pelos um ou dois, né? Comprei um... Achei bacaninha esse. Oh, isso aqui é legal, hein? Olha lá. É uma estatuazinha. Eu gosto de colecionar isso aqui. Setenta. É, setenta. É, pouquinho caro, né? Seu mil de crédito, mas vale a pena. Esse aqui está quanto mesmo que eu pulei esse aqui? Esses são cem mil de crédito e cem Ducati. Tá. Beleza. Temos o quê? Opa, isso aqui é bom, viu? Esse mod aqui de alcance, gente. Tem muita melee que ela tem alcance muito reduzido. E fica ruim você matar os inimigos que estão atrás do que você está batendo. Então, isso é uma boa opção. Esse mod eu acho muito útil, tá? Então, ótimo mod. Legal, gostei, gostei. Temos também aqui, quanto é infestado, né? Pistola. Olha lá. Isso aqui é bom, gente. Faz pra mim. Esses mods de facção estão excelentes. Vale a pena comprar isso aqui. Trânsito contra Ducati. Show de bola. Isso aqui, qualquer escopeta, quanto mais pra corpos. Também vale a pena comprar. Eu tenho isso aqui? Ah, tem um. Vale a pena pegar. Isso aqui, o que que você... Isso aqui, já sabe? Isso é uma zazinha, meu. Eu acho tão inútil isso. Sinceramente. Eu acho muito Ducati pelo... Por uma coisa que quase ninguém vê. Ninguém gosta. Bom, aqui já são armas. Tá? Isso aqui é pra subir maestria. Essa em específico, essa arma eu já... Eu fiz uma build com ela, eu gostei. Isso aqui é 490 Ducati, é isso? Uh, cara, hein? Carinha. Mas... O que temos aqui? Nossa, não gasta dinheiro com isso aqui. Pelo amor de Deus. É jogar do Gat Forno. Não, pelo amor de Deus. O que temos aqui? Arremessável. Confesso que eu comprei um desse aqui. Não usei ainda, tá? Ó, matar 6 inimigos no corpo a corpo em 6 segundos. 120 de chance crítica. 120 de chance crítica. Status de chance crítica para armas secundárias. É... É... Mais ou menos. Não deu uma... Bom... E se eu pulo. Aqui uma skin para a Redeemer. Legal. Eu gosto de jogar com a Redeemer. Pouquinho caro, mas tudo bem. Aqui a Viper. Já é uma arma? Ah, é uma arma. Toma maestria 4. Beleza? Meu, as armas estão caras. Cosinha zucati, né? É, rapaz. Bom, uma vaestria, tu vai precisar pegar. Maestria 4. Não fiz em mobilidade dessa arma ainda, não. Mas essa assim andando aqui... É que legalzinha. Tá? É que legalzinha. Comprei também, ó. Tá? Não acho feia. Ah... Conjunto aqui. Esse conjunto, cara... É o conjunto inteiro. 285 ducati. Não é caro não, viu? Eu acho até que bonito. Se for pensar assim, que é um conjunto inteiro. Ó, um conjunto completo de amadura. É, rapaz, ó. Interessante. Interessante. Gostei. Já peguei, mas eu gostei, tá vendo? Então, preço acessível, né? Temos aqui, Axis V8. Vem o que? O Donata. O Donata e Volt Chassis. Ó, pra quem precisa do Volt, ó. É legal, hein? Interessante. Interessante. Tá montando um Voltzinho. Temos aqui, uma paletinha de cores. Legal. Eu montei uma... Ó, tem bastante roxo, né? Violeta, tal. Interessante. 220 ducati. Não tá caro. Temos aqui também, o que é isso aqui? É um chifre? Pro bichinho? Rapaz, que coisa mais inútil. Vai pôr um chifre no bicho. Eita, tu já é feio. Com chifre, eu passo aí. Vamos ver que tem mais pra baixo aqui. Temos um glifo, tá? Ah, mais ou menos. Efêmera da Lotus. Bonito. Achei legal. 200 ducati? Tá um preço bacana pra uma efêmera. Legal, eu gostei. Eu comprei isso aqui, mas eu gostei também. Né? Temos aqui um posterzinho, pra você colocar lá na sua nave, na parede e tal, como se quiser. Esse aí eu passo. Temos o que isso aqui? Rapaz, não compre essas porcaria, não. Você sabe o que você faz? Lá na Insetos, vai ter um... Como você faz caçadas, caça de animais, lá Insetos. Vem de um monte de bichinho lá, você troca pelos pontinhos. Mais barato, tá? Não vale a pena. Opa! Ah, skin da pistola. Skin. Se for uma arma nova, skin. Skin eu passo também. Não, eu não quero dar o fio. E aqui, areia de naros, pra quem tem que fazer a jornada. Beleza, gente? Espero que você gostasse do vídeo. Tem aí o dia inteiro pro nosso baro estar aí mortando, tá? Então deixa o like no vídeo aqui. O baro trouxe umas coisas interessantes. Eu achei legal. E eu daria uma nota 6 pra ele. Uma nota 6. Tem umas coisas boas. Né? Temos 3 mods. Temos 3. Esse é essencial. Esses 3 mods tem que pegar. Beleza? Esses 3 mods e essas duas armas. Que eu acho que vale a pena o resto. E a paletinha de cores. E o conjuntinho aqui, se puder. Ó, que eu achei que vale a pena você pegar. Show de bola. Gostei. Da efêmera. Conjuntinho, show de bola também. Uma paletinha de cores. As duas armas. E essas partes aqui, ó. Nossos 3 primings. Mods primings. Falou? Gente, deixa isso aqui no vídeo. E vem aqui pra Trovo, tá? Mais uma vez. Das 5 até as 11h30, mais ou menos. Tô fazendo live todos os dias na Trovo. É um outro local de live. E aos domingos faço live aqui no nosso YouTube também. Beleza? Então deixa o like no vídeo. Vem, patroa, você também. Vem. O Baby tenta te esperando você lá. Tchau. 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 Tchau.